Tá de primeira, mano. Quê? Tá de primeira. Eu tô olhando aqui, você tá acontecendo? Eu tenho que enalar, vai, né? Não, mas você não vai conseguir sair de uma vez, não. Hã? Muito difícil sair de uma vez. Onde você tava ali, é onde todo mundo parou, hein? Oi, cara. Você é um auxiliar que vai puxar a frente lá, porque você tá mais forte, falou? Você já tinha que espleteir. Aí, ó, saiu. Aí vai, cara, pode achar. Pode achar, aí, cara. Faz um pouquinho de força, mas vai. Prendeu, aí, cara? Mais ou menos, vai ao próximo. Vai ao próximo. Ô! Não, deixa... Filma aí, hein? Ah, viadão. Você não quer me filmar mesmo, hein? Só que eu vou passar por cima aqui, ó. Tanta... Vem aqui, olha, deixa isso aí. Não, senão eu desanimo. Ah, é. Já tá um pouquinho aqui. E aí, Gavião. Filma aqui o galera aqui agora. Quer passar aqui? Não, já tá filmando, já, falou? Vamos lá pegar a magrela lá. Primeiro é Gil roiano. Já tá filmando, garoto. Balança assim, não, hein? Eu não vou editar, não. Tá? Você vem. Aê, moleque. Você é pra bater o arroz da moto da pedra. Ô, você é sofrido, Londres? Londres? Você é sofrido? Vai. Ó. Já vai, já vai. Vamos lá. Oi, cara. Você pega na canela da moto, eu vou passar aí, falou? Você não quer pegar na roda, mão no ar, você tem não. Oi, ano daqui é tenso, né? Não. Olha a inclinação dela. Tá até fio na barriga. Não, por lá é tranquilo, né? É aqui, né? Olha onde é que ia subir aqui, ó. E a gente sobe aí por aqui, né? É porque... Hoje tá ruim demais lá no pé. Vai, Cassiano. Pus a meia calça, passou o batom. Rola o carro, fica assim, ó. Você é novato, é bom você não puxar, não. Filma aqui, ó. Pra você economizar a energia. Mas, Ricardo, acho que tem mais energia que nossa, ele anda em bicicleta. Não, dá pra você morrer aí, né? Tô. Cassiano, Royano. Pra andar, tudo pra ajudar. Os outros tem que dar 100 capaceiros. Você xia o pé e bate a cabeça. Nem... É. Olha lá, Ricardo, ó. Vem cá. Pedal de moto. Crenha em Deus, pá. Tá filmando, parou? Eu não parei, não.